Fala galera, começando mais um vídeo aqui, Rodrigo Motto, canal Vamos sair aqui hoje no rolê, está aqui tentado no lado aqui Saad, cabeça branca Paulo na CBR, S1000RR, scooter de 600 cilindradas Mais uma CBR ali, com amigo E vamos encontrar a galera que está lá no Leme, bora Já liguei aqui, já está assustando aqui Aí Olha a cabeça branca ali, olha lá lá, está nos ponteiros hoje Esse aí é aquele que deu o rolê na bicicleta, 100km por hora Tiago, Tiago Vamos dar um rolê ali Saindo aqui do Leblon, aqui do Bebelões Vamos partir lá pra Urca É isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Já fortalece no like Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal Clica no sino, ative todas as notificações Vamos que vamos Nos abençoa Senhor, nos proteja Em nome de Jesus Bora Vamos, vamos E vamos que vamos Olha ele aí, é o cabeça branca, olha ele aí E a gente vai dar uma passadinha aqui agora pelo baixo Leblon Passando aqui pelo Belmont O cara fechou aqui Olha aí, hoje ele está de scooter Max já mexeu naquela moto ali Já arrumou ela Está equipando ela todinha A reação da galera aí O pessoal curte moto gosta né É cara que eu gosto É carinha Ele é alto Nossa, ali gostou da scooter É carinha Não é? É carinha É carinha Não é? É carinha Vai comigo na CBR, tá bonito hein, esse preto com vermelho Bora Vamos embora, vou tornar quieto, vamos passar no Vasco agora E é isso aí galera, o rolê hoje tá bonito, tá bacana, tá top Aqui é o fluxo É um dos pontos do Rio de Janeiro É um lugar seguro de se andar né, na Zona Sul Olha aí, esse aqui que apareceu na, esse aqui que apareceu na, na bicicleta, a 100km, naquele vídeo que eu postei aqui Aqui é o fluxo 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 Música Quer pegar praia aqui? A esquerda e vambora? Vambora O Thiagão também tem uma S1000 Igualzinho a minha, Carbon Olha lá O Thiagão também tem uma S1000 E vai ter um encontro de bike aí Galera da bicicleta Olha o Saad Olha o Saad aí N Max Aquela scooter ali Da BM Tem 600 cilindradas Olha a galera da bike aí Curto muito hein Vamos 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 Se inscreva no canal.